Vá, Vá! Vá, 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 Vá! Vá, Vá, Vá! Vá, Vá, Vá! Vá, 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 Vá! Vá, 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 Vá! Vá, Vá, Vá! Vá, Vá, Vá! Vá, Vá! Vá, 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 Vá! Amém. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá fazer uma coisa, pessoal. Está tudo divertido ou não? Sim. Sim ou não? Então vamos a mais uma. Pode ser? Vamos lá. Estas mulheres são espetaculares, mas quando elas pensam em amalar, isso é que é um grande problema. Temos de dizer assim no ouvidinho. Fica amor, fica. Não vai embora. Vá lá. Como é que é? Fica amor, por favor, não diga amor. Fica junto aqui comigo que me amarrou. Quero ouvir. Fica amor. Cora. Fica amor. Vá, 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 vá. Vá, 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 vá. Vim, que amor, o papo não me já for, Vim, que a súa aqui comigo que me amam. Pois meu cheiro é o seu sabor que me atrai, Só não é bom quando você diz que vai embora. Vem, vai lá, vem, vem, cansar e só tudo foi de dor. Onde mais tem de você comigo amor é pior. E pegar, me abraçar, me encher de beijos, Só não é bom quando você diz que vai embora. Fica, amor. Vem, vai lá e vem dançar e só tudo foi de dor. Onde mais tem de você comigo amor é pior. Só não é bom quando você diz que vai embora. Vem, vai lá e vem, vai lá e vem dançar e só tudo foi de dor. Vem, vai lá e vem dançar e só tudo foi de dor. Tchau, amor. Tchau, amor. Tchau, amor. Tchau, amor. Tchau, amor. Obrigado.